A CIDADE NO BRASIL 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 Outra coisa é falarmos em termos de objetivos e muitos aspectos que eu acho interessantes no pensamento do Locke, eu não só quero chamar a atenção que essa verdadeira objetiva de alguma forma é assegurada pela identidade do ser-viva, ou seja, a identidade de vida e que se reduz fundamentalmente na experiência que nós podemos viver, bem, somos o mesmo ser humano. O que significa que se eu, por exemplo, e certamente isso me aconteceu, e certamente calculo que eventualmente tenha acontecido a muitos de vocês, nós muitas vezes esquecemos de atos da nossa própria vida, de experiências que tivemos no interior da nossa própria vida, mas podemos dizer que é o mesmo ser vivo, o mesmo ser humano que viveu essas experiências, agora nós já não recordamos propriamente delas, e se não recordarmos e nunca tivemos que apresá-las discordar, então tem todo o sentido lógico e mais biológico, real, real e efetivo, de que nós não fomos essa pessoa. Em termos de objetivos fomos, mas em termos da nossa experiência interior não fomos. De tal forma é assim que vamos imaginar que entrava neste momento, por exemplo, um jeito de dizer que eu tinha cometido um crime, sei lá, há uma hora, e eu não me lembrava absolutamente nada, o suminamente não me lembrava nada. Por mais que todos afirmassem, mas foi você que cometeu um determinado crime, eu ouvia-o cometer um determinado crime, do ponto de vista da experiência interior de cada um de nós, isso não tem coisa, a única realidade da nossa identidade pessoal é aquela que eu diz logo, que é proporcional, no fundo, à consciência de si. Eu acho que a professora Sofia será tal assim? Sim, sim. Antes de mais, muitos parabéns, gostei de começar todo mundo a sorte. Eu queria-vos dar alguma oportunidade, se puderem, porque eu queria-vos dar as mais oportunidades que trouxeram-se. Estou a tentar compreender tudo, pelo menos no teu caso, para seres um Lockean, e não um Neo-Lockean. Uma vez que tu fiz, Lockean, tu citaste duas partes muito diferentes do ensaio. Uma parte, hoje em dia diríamos, uma parte sobre consciência, porque aquela parte em que o Locke está a falar dos sources of knowledge e faz uma distinção, parece estranha, sendo ele um empirista, ele diz que nós temos um conhecimento intuitivo da nossa própria existência, assim como temos um conhecimento intuitivo dentro de Deus e de tudo o resto, só temos conhecimento por observação. E essa parte de Locke, sobre sources of knowledge, entroncaria com as nossas discussões hoje sobre consciência, e depois todo o Locke no ensaio sobre a pessoa, portanto, onde se fala de ser capaz de reason and reflection, é entroncaria nas nossas discussões atuais de pessoalidade, de identidade pessoal. Eu só divido que, para o teu caso, tu precisas que as duas confluam, portanto, precisas que consciência e identidade pessoal, pensadas do ponto de vista do Locke, redundem na mesma coisa. Mas eu queria só chamar a atenção por uma coisa, ao contrário do que é o caso com o sentido interno de consciência, com o conhecimento de nós em Locke, há um componente normativo e estipulativo na definição Lockeiana de pessoa, quando ele diz que somos seres capazes de razão e reflexão, e isto é um conceito de Florence, que é completamente diferente, completamente distinto daquilo que eu quero dizer sobre consciência. O que torna complicado quando tu dizes que queres ter as duas coisas ao mesmo tempo, ter identidade pessoal e ser uma pessoa, e dizes que isso liga-se a ter identidade pessoal necessariamente uma perspectiva de primeira pessoa, e é por isso que te faz estas neologianas contemporâneas. Eu não sei se tu consegues encontrar apoio no John Lockele próprio para usares essas, para construíres essa posição. Só por causa dessas duas diferenças muito grandes para o Locke, entre consciência e o conceito de uma artigo de pessoa. Obrigado, Fiat, pela questão que me parece bastante sugestiva, mas sobretudo tem várias questões e vários conceitos que não sei se vou ter muito tempo para testes de ninguém. Mas para já, eu diria que Locke afirma, eu não lembro exatamente a passagem, mas enfim, o conhecimento mais forte é aquele que é conhecimento de um objetivo, e que se traduz, por exemplo, na nossa relação com o nosso próprio, quando somos capazes de articular a ideia simples da minha pessoa com o ato de existir. Ou seja, essa articulação imediata que nós estabelecemos que é de natureza escondeu intuitiva. A questão da natureza florence é, de facto, capital. E muitos autores chamam a atenção, que Locke nunca teria, no fundo, construído toda a sua noção da identidade sexual sem essa dimensão florence. Ainda há pouco, porque isso é, precisamente, um princípio de florence. O que significa que ele está a pensar, sobretudo, na noção da responsabilidade. No fundo, a responsabilidade que um ser tem em face de si próprio e em face dos outros. E em que medida alguém pode ser, tipo, responsável, se eu tiver consciência desses atos. De alguma forma, é a mesma questão que foi colocada pela minha colega Adriana. Ou seja, se eu não tiver consciência da minha responsabilidade, ou ter consciência que me tive de terminar os atos, que sentido tem de dizer que eu fui essa pessoa que fez os atos? Posso ser, posso ter sido, sem dúvida, em termos de terceira pessoa, em termos objetivos, mas em termos da experiência pessoal, sem dúvida, vai-nos aparecer como algo totalmente e no fim, uma pessoa pode ser sem dúvida, mas como uma pessoa pegando um ato? a consciência de si se mantiver, a consciência de si se mantiver, então a pessoa permanece a mesma. Mas se porventura a consciência de si do lar e o si permanecer idêntico, a pessoa deixa de ser ero? Isso permite-me até esclarecer e mostrar que muitas das dificuldades que muitas vezes acontecem, muitas das teses animalistas e as teses ditas psicológicas, bloquianas, não são necessariamente contraditórias. Dizem-se que a consciência de si é o sério da habilidade pessoal. Certamente se recordam num texto em que eu não poderia ser mais claro sobre isso. Quando falamos sobre a identidade pessoal, estamos a falar da consciência de si. Naturalmente pode-se perguntar, mas o que é que é esse si? E num primeiro ponto, não estou a dizer que é até a resposta, mas num primeiro ponto, nós podemos claramente afirmar que essa raiz da consciência de si pode estar em múltiplas vertentes. E eu te dizer, nós podemos pôr várias hipóteses sobre o modo como essa consciência de si emerge. E uma delas, por exemplo, é aquela que afirma que um determinado organismo biológico, pelo facto de sentir, pelo facto de ter emoções, pelo facto de ter experiências, no fundo de ter todas as condições, no fundo de ser a condição necessária, a partir do qual a consciência de si surge. E nesse sentido, eu diria que a tese bloquiana, bloca, é perfeitamente compatível com isso. Ou seja, a consciência de si é a consciência de determinado organismo biológico, que é sempre diferente do outro. A questão de estar, precisamente, em termos bloquianos, é saber como é que depois se conjuga, precisamente, este momento do presente da consciência de si, com outros momentos do nosso próprio passado ou outros momentos do nosso próprio futuro. E ele sustenta que, na perspectiva da primeira pessoa, é evidente que só aquilo que eu me recordar, ou só aquilo que me projetar, é que terá realidade por si próprio. Se eu quiser falar do si, desse si, do qual sou consciente, eu posso, por exemplo, ter uma determinada compreensão da terceira pessoa. Falar que é um determinado organismo, ter uma determinada identidade genética, ter uma determinada identidade vital, que permite, no fundo, identificar e, no fundo, por exemplo, dizer, caro João, tu tens esta identidade genética de tal ponto que, é os 99,0% igual aos outros, isso é importante. Mas isto já é uma questão de terceira pessoa. A questão que se destaca aqui por social é a questão... Afinal, a questão de por social é, no núcleo da nossa identidade pessoal, o que é que nós queremos dizer? Mas isto não está à própria minha identidade pessoal, tanto quanto tem consciência de milho de pessoas. Não, não, não. Exatamente. A pessoa ouvir a questão. 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 A consciência de si e a identidade pessoal nuclear, para mim, julgo para o Bloco, são conceitos dos outros, a basicamente o tratamento pessoal do Bloco, que é um número de diferenças e indo ao meio das coisas que são as pessoas, a professor Chiesa. A questão que está najeito, eu não quero agradecer com todos os estudos. Eu acho que, a pessoa é um minério. A questão que está com a avaliação global, que é um único. E, claro, o que é, o que é, eu acho, o que é? Não é um sistema de tratamento. O que é a pessoa que está com o Bloco. O que é que é? É um sistema de tratamento global, que é um tipo de atendimento deagnos. ainda tem um projeto que não está com a capacidade, É interessante notar que há uma das passagens mais até repetidas do Mensagem Wolf, em que ele fala de um papagaio. Ele fala naturalmente de um papagaio muito português. É um papagaio especial que tem as imensas capacidades de ter-se de inscrição e de comunicação. E, nesse sentido, ele vai, a partir desta história que ele relata, eu assumo que até como verdadeiro, ele vai fazer a destinação de seres humanos e seres humanos. Uma coisa é, essencialmente, ser humano, quer dizer, ser biológico. E é comum, é distinto de outros seres biológicos, quando eles vão para o bagaio. Outra coisa é, quando é que nós queremos dizer que estamos em relação a uma experiência pessoal. E a experiência pessoal, de estar, de ser em conhecimento, é que estamos esperando sempre. Que sejam capazes de proletir e que sejam capazes no consumo de pensar-se a si mesmo, de ver-se a si mesmo e de ver-se a si mesmo. Com paz. Obrigada. Obrigada.